Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 49. Falou o Senhor Deus e convocou toda a terra. Desde o levante até o poente, do alto de Sião, ideal de beleza, Deus refugiu. Nosso Deus vem vindo e não se calará. Um fogo abrasador o procede ao seu redor, furiosa tempestade. Do alto ele convoca os céus e a terra para julgar seu povo. Reuni aos meus fiéis que selaram comigo a aliança pelo sacrifício. E os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem vai julgar. Escutai, ó meu povo, que eu vou falar, Israel, vou testemunhar contra ti. Deus, o teu Deus sou eu. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois teus holocaustes estão sempre diante de mim. Não preciso do novilho, do teu estábulo, nem dos cabritos e teus apriscos, pois minhas são todas as férias das matas. Há milhares de animais dos meus montes. Conheço todos os pássaros do céu e tudo que se move nos campos. Se tivesse fome, não precisava dizer-te, porque minha é a terra e tudo que ela contém. Porventura, preciso comer carne de toros ou beber sangue de cabrito? Oferece antes a Deus sacrifícios de louvor e cumpre teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me nos dias da tribulação e eu te livrarei e me darás glória. Ao pecador, porém, Deus diz, por que recitas os meus mandamentos e tens na boca as palavras da minha aliança? Tu que aborreces meus ensinamentos e rejeitas minhas palavras, se vês um ladrão, te ajuntas a ele, com adúlteros te associas, das plena licença a tua boca para o mal e tua língua trama fraudes. Tu te assentas para falar contra o teu irmão, cobres de calúnias o filho de tua própria mãe. Eis que faze eu e de me calar. Pensas que eu sou igual a ti? Não, mas vou te repreender e te lançar no enrosto os teus pecados. Compreendei bem isso. Vós que esqueceis de Deus, não suceda que eu vos arrebate e não haja quem vos salve. Honra-me quem oferece um sacrifício de louvor e ao que procede retamente a este, eu mostrarei a salvação de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Esse verdadeiro culto espiritual, o salmista está nos preparando para que a gente possa viver uma vida totalmente desapegada desta terra, deste mundo. Escutai, ó meu povo, que eu vou falar. Isso aí eu vou testemunhar contra ti. Deus, o teu Deus sou eu. Não te repreendo pelo sacrifício, pois teus holocaustes estão sempre diante de mim. E aí Deus vai falando, né? Ele conhece o céu, ele conhece os pássaros, ele conhece tudo que se move nos campos. Deus sabe quando uma pessoa oferece um sacrifício verdadeiro de louvor para ele. Deus sabe quando uma pessoa cumpre os votos que fez. E aí sim, ele diz, invoca-me nos dias da tribulação e eu livrarei, e eu te livrarei e me darás glória. Ó pecador, porém, Deus diz, porque recitas os meus planamentos e tem na boca as palavras de minha aliança? Tu que aborreces meus ensinamentos e rejeitas minhas palavras? Se vês um ladrão, te ajuntas a ele e com adultos te associes, dá prena licença a tua boca para o mal e tua língua trama fraudes. E aqui Deus faz, então, uma reclamação conosco. Se nós vivemos uma vida dentro da dimensão do querer dele, nós temos também uma autoridade profética para orar, para aclamar, para falar com Deus, para se relacionar com ele, para renovar nossa aliança com ele. Mas, quando nós nos ajuntamos com os pecadores, quando nós vivemos uma vida de falsidade, uma vida fora desta dimensão da santidade, então não tem como Deus também não enxergar e Deus também não reclamar disso. Eis o que fazes e eu hei de me calar. Pensas que eu sou igual a ti? Não, eu vou te repreender e te lançar um rosto em teus pecados. Compreendei bem isso, vós que vos esqueceis de Deus. Vós que vos esqueceis de Deus. Não é Deus que esqueceu de cada um de nós. Somos nós. Amanhã a gente vai ver no Salmo 50, essa reparação, essa contrição. Então, Deus está nos mostrando um caminho que ele não se agrada com o pecado e ele nos dá a graça da contrição. Então, nós precisamos fazer um caminho onde exercitamos todos os dias nossas virtudes para crescer na presença de Deus. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.